O representante do governo do Amazonas em Brasília, o secretário Mário Melo, é o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O nome foi aprovado hoje durante sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas. Foram 22 votos a favor e apenas um contra, José Ricardo do PT. Mário Melo deve tomar posse amanhã no TCL. Assume o lugar de Raimundo Biquínez, que deixou o cargo aos 70 anos. Um princípio de incêndio causou pânico entre funcionários de uma empresa no centro de Manaus. O prédio precisou ser evacuado. A fumaça saía do estacionamento. Houve correria para retirar os carros. O prédio onde fica a sede do Grupo Simões foi evacuado. Todos os colaboradores foram retirados rapidamente do local depois que a fumaça se espalhou. O princípio de incêndio foi depois de uma queda de energia elétrica na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. Uma pane no gerador iniciou o problema, que foi contido pelos funcionários. Tivemos o primeiro evento de falta de energia e esse gerador entrou. Na hora que esse gerador entrou, soltou uma conexão e aqueceu um pouco a borracha, gerando um pouquinho de fumaça. Então, preventivamente, a gente tirou as pessoas do prédio. O expediente foi suspenso e boa parte dos colaboradores aguardava na calçada. Ninguém se feriu. E agora, no fim da tarde, um contêiner vazio pegou fogo na estrada da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. No local, havia muito lixo. Outros contêineres sem identificação estavam parados no ramal. A suspeita do corpo de bombeiros é de que o incêndio tenha sido criminoso. As ligações clandestinas são apontadas pela concessionária de energia elétrica como um dos motivos para tanta queda de energia. E elas estão mais frequentes desde o temporal do último sábado. A Amazonas Energia registrou 6 mil ocorrências. É no corredor escuro que Gelmo caminha para mostrar a geladeira queimada durante o apagão na madrugada de hoje no bairro da União. Tive que comprar outro botão no valor de 300 reais, entendeu? Por quê? Porque fica safado, vai e vem, entendeu? E os prejuízos não param por aí. Por causa da constante falta de energia, ele já perdeu muitos clientes. Cortava 15 cabelos por dia e no momento agora estou cortando só apenas 5 cabelos. Um prejuízo de 150 reais. Nesta padaria, a produção de pão foi reduzida porque toda madrugada a luz vai embora por aqui. De manhã, à tarde, à noite, sempre está tendo queda de energia. Então a gente já trocou três freezes. E os problemas da falta de energia aqui na capital aumentaram com a forte chuva desse fim de semana. Em quatro dias, a Eletrobras já registrou mais de 6 mil ocorrências. Nós tivemos uma demanda dez vezes maior do que a demanda diária de reclamações de fornecimento de energia. Ou seja, o problema que está acontecendo é pontual, referente a essa tempestade. Outra reclamação frequente da população é o aumento na conta de luz. Esse comerciante aqui do bairro da Glória paga 600 reais por mês. 680 reais e 83 centavos por um comércio que não dá 45 metros quadrados. Durante o dia também, olha aí, essa aí não está queimada, é que está desligada mesmo para economizar. O comércio fica até escuro já na tentativa de obter uma economia e eu não estou tendo sucesso. Mesmo com a conta de luz mais cara, o alto consumo de energia elétrica deste ano deve ser de 6,5% a mais em relação a 2014. Para a Amazonas Energia, os apagões aqui na capital estão ligados ao aumento das ligações clandestinas, principalmente nas zonas norte e leste. Estão degradando paulatinamente o sistema. Naquelas localidades há uma ocorrência maior de interrupção. Mas nós estamos com um projeto da ordem de 90 milhões de reais para regularização de 40 mil unidades consumidoras clandestinas. E para combater esse problema aqui na capital, a concessionária deve investir até o próximo ano cerca de 210 milhões de reais. E o gás de cozinha está mais caro. O aumento de no mínimo 7% é o sétimo reajuste em apenas um ano. Priscila é dona deste café da manhã há quatro anos. Por mês, ela gasta pelo menos duas botijas de gás. E apesar de mais um reajuste, por enquanto, ela vai tentar manter o preço. Porque se a gente também aumentar toda hora, o cliente reclama, não gosta. Então até quando der, a gente vai manter o preço. E mesmo que o café da manhã não fique mais caro, esse consultor de vendas não vai ter como escapar do aumento. O gás aumentou bastante, isso dói no bolso. Como eu tenho uma família de cinco pessoas, uma botija de gás é um mês e meio, que a gente utiliza para fazeres domésticos, tudinho. Se eu gastar isso durante um ano e seis meses, vou gastar mais de 300 reais agora. De setembro do ano passado para cá, já são sete reajustes. Neste período, o preço da botija de 13 quilos ficou em média 10 reais mais caro. E olha que não para por aí. O aumento nas refinarias foi de 15%. O valor repassado por elas às distribuidoras deverá ser de, no mínimo, sete. Nesta aqui, por exemplo, o valor será de nove. Isso significa, na prática, que o consumidor final vai pagar mais caro para levar uma botija para casa. Nesta distribuidora, a botija de cinco quilos vai permanecer o mesmo preço. A de oito ficará um real mais cara. E a de treze, dois reais. Neuza é a proprietária. São 28 anos à frente do negócio. Vende cerca de 15 botijas por dia. E ela sabe, reajustar o valor é sempre uma situação complicada. Toda vez que tem aumento, é um transtorno. Tanto para quem vai repassar, como as pessoas reclamam muito, né? Geraldo trabalha no mercado Adolfo Lisboa há 40 anos. Por aqui, o peixe é fritinho e feito na hora. Mas para o pescado ficar assim, o gás é indispensável. E nem o fato de gastar uma botija de 13 quilos por dia vai fazer ele aumentar o valor da refeição. Mesmo que o lucro diminua em 60 reais. Todo acréscimo, a gente tenta segurar o freguês. Eu tenho que aguentar a minha clientela. Apesar do acréscimo, o reajuste não vai chegar às botijas de 40, 45 quilos e GLP, o gás encanado, usado em condomínios e indústrias. E agora à tarde, bandidos tentaram assaltar uma loteria na zona sul de Manaus. O detalhe é que eles usaram uma marreta para tentar cometer o crime. As informações com o repórter Danilo Alves. Marcela, segundo a PM, pelo menos seis homens estão envolvidos em tentar assaltar esta loteria aqui no bairro Japim, na zona sul da cidade. Tudo aconteceu por volta das quatro da tarde. Armados, os bandidos tentaram render os funcionários, mas eles rapidamente perceberam a ação. Neste vídeo, filmado pelo circuito de segurança, furiosos, os bandidos tentaram utilizar uma marreta para tentar invadir o local. Porém, o vidro era a prova de balas e eles perderam muito tempo na ação e resolveram fugir sem levar nada. Eles já entraram dizendo que era assalto e tacando a marreta no vidro. Aí a gente correu para trás. Segundo testemunhas, os bandidos fugiram em um carro ainda não identificado. O caso será investigado no terceiro distrito integrado de polícia. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Depois do intervalo, o nacional perde para o Rio Branco do Acre. Dá adeus à Série D. E mais, dois amazonenses e um colombiano são presos com cerca de 120 quilos de maconha. Já, já.